Nesse segundo dia, foram aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática. 45 questões de cada área do conhecimento. Em todo o país, foram quase 150 mil salas de aplicação. Bruno conta que não achou fácil, mas estava preparado para enfrentar as dificuldades. O segundo dia do Enem foi mais complicado, marquei todas as questões antes de chutar. O Exame Nacional do Ensino Médio é a porta de entrada para o ensino superior. E esse ano, o número de inscrições foi recorde, 4 milhões e 300 mil. Gente que fez para testar os conhecimentos, para garantir uma vaga numa universidade ou para assegurar um desconto na faculdade já em curso, como é o caso da diarista Mari Valda. Todo ano eu vou tentar, uma hora eu consigo. Tudo de graça, lógico. Outra tradição do Enem são as eliminações. O segundo dia de provas teve 1.925 participantes eliminados. Os principais motivos foram portar equipamento eletrônico e deixar o local de prova com o caderno de questões antes dos 30 minutos finais da aplicação. Foram registradas 1.037 ocorrências em todo o país. As mais comuns foram emergências médicas, interrupção no fornecimento de energia elétrica e problemas com o abastecimento de água. 69,4% dos inscritos compareceram ao local de prova e a abstenção ficou em 30,6%, a menor dos últimos anos. Já a participação dos estudantes do terceiro ano do ensino médio ficou em 94%, somando 1.660.000 participantes, um aumento significativo em relação ao ano passado, que registrou 58%. O argumento, segundo o ministro da Educação, se deve ao programa Pé de Meia, um incentivo financeiro do governo federal para que os jovens de famílias inscritas no Cade Único concluam os estudos, garantindo uma poupança ao final da última etapa de ensino de até 9.200 reais. Pelo impacto do programa Pé de Meia, nós ampliamos de 2023 para 2024 a participação de concluintes do ensino médio público inscrito no Enem de 58% para 94%, mais uma vez destacar nesse balanço final do Enem 2024, esse aumento do número de participantes. Para a próxima edição do Enem, o Ministério da Educação quer implantar duas novidades. A primeira é buscar convergência entre o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, e o Enem, para que os estudantes do terceiro ano tenham ambas as notas computadas. A outra é que o Enem volte a valer como certificação de conclusão para os alunos do ensino médio maiores de 18 anos. O objetivo disso é que, de garantir o acesso maior aos jovens, o maior número de locais de aplicação de prova, o Enem tem muito mais esses locais, esse número de locais, e também para que os jovens já possam ter, a partir daí, o acesso também à universidade. Nós teremos a oportunidade, com o Enem certificando, de oferecer não só a conclusão do ensino médio, mas também o acesso à educação superior. E são 1.753 municípios com a perspectiva de ampliação, com essa convergência, com o SAEB, do número de municípios em que o Enem é aplicado, fazendo com que a possibilidade de certificação, por meio do exame do ensino médio, seja bastante provável, que seja um meio mais acessível e mais interessante para os jovens que desejam certificar a conclusão do ensino médio, seja o Enem e não o Enem. E atenção! A reaplicação das provas para os participantes que têm direito deve ser solicitada nesta semana, de 11 a 15 de novembro, na página do participante do Enem. No caso de doenças infectocontagiosas, é necessário anexar atestado médico que comprove a condição.